Música A gente tem 9 girados maravilhosos aqui hoje É uma alegria, é uma alegria gigante estar aqui com vocês E de vez em um lugar tão cheio A gente tem girados incríveis Mais pra frente eu vou apresentar eles pra vocês Mas esse é o nosso último dia de CSG Super 22 Eu espero que vocês tenham curtido Esse evento maravilhoso tanto quanto eu Então é uma alegria gigante estar aqui Eu preciso repetir isso várias vezes Porque é muito legal ver o rostinho de vocês Daqui e daí também Então obrigada Então a gente já pode começar né A gente pode começar? Então eu vou me dirigir a ver o rostinho E vamos chamar ao palco a nossa primeira participante Que é a Melana Que vem de Peach Do jogo Super Princess Peach Eu sei que ele está pra ver Vamos achar uma solução. Um momento, antes da próxima gente entrar no álbum. Diretor, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Senta! 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 Gente, eu tô dando certo. Eu tenho que ver, eu acho que é tudo. Estou estudando aqui o recado do diretor. Senta! 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 Eu sei que vocês não conseguem assistir daí, mas se vocês puderem, então, ouvir um pouquinho. Estou esperando o diretor me dar alguma sugestão, mas a gente precisa que os jurados vejam também o concurso e eu entendo. Só o momento. Que porra é essa? O diretor está pedindo para que vocês se sentem em algum outro lugar. Pessoal, fica mais atrás. Estão conseguindo assistir? Fica mais atrás. Está conseguindo assistir? Beleza. Então, se a gente puder fazer isso, só respeito aos jurados e ao participante também, provavelmente está nervosa também, mas se não pode. Eu agradeço. Muito obrigada pela colaboração de todos. Tudo certo, diretor? Muito obrigada, gente. Agora a gente vai ver a apresentação da Melania, que vem de Peach, do jogo Super Princess Peach. Palmas para a Melania! Olá, princesinha! É o capítulo 3, seu amor. Só o momento. Questões técnicas. E na frente eu vou poder brincar esse corpo. Oh, não! Olá, princesinha! É o capítulo 3, seu amado. Pare! Você quer ele de volta? Então vem pegar! Ah, 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 ah! Fez o espalte! O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir! Ah, já calma, mulher! Você consegue! Já sei! Um número musical! Sou a princesa, pítico, em um pouco belo. Um antigo, um bíblico, um pílico, um pílico, um pílico, um pílico, um pílico, um pílico. Sempre irritado, com a luz e salada. Agora é diferente, esse é o seu pai. Corre, desvia, abaixo do ar. Meus sentimentos, tudo o poder. Então, não deixe o vestido, nem nos julgava. Hoje a voz, mulher, e não se vai a ver. Me fez, não vou no ar. Mugares altos, altos. Se eu fico triste, começo a chorar. Posso lembrar. Sou a luz gigante, poderosa e respeitiva. A luz da parede, cada dor, se eu desci, quero a mim. Me prepare, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Um calendário, eu vou derrotar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu não pesquiso mais disso. Muito bom! Essa foi a nossa primeira participante, a Helena, em meio de Pitch, que é o Super Princess Pitch. O pessoal está organizando o palco. Está tudo bem, Helena? Só um minutinho. Tá, agora a gente está pronto para a próxima apresentação, que é do Júlio, que vem de então, da Helena, o Júlio e de 3. Palmas pra ele, galera! Aplausos. 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 O sonho é incendiar Ele vai queimar E é com a minha força a gravar Só vou lembrar de um incendiar Ele vai queimar Podem ver o queimar Mas, 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 mas O queimar as lembranças Ele foi Não sei se todos vocês estavam aqui no dia de semana Mas no dia de semana a gente teve desfiles de águas Desfiles da desfile de tarde De qual as pessoas mostravam O que as pessoas fez pra gente E aqui a gente tem um pouquinho A gente vai um pouco além Tem mais apresentações Os girados jogam roupa Seguram uma apresentação aqui Ao ouvido de vocês Então é um trabalho bem difícil Pra perceber, né? Ok, vou chamar o terceiro agora então Que é o Jonathan Que vem de Anduin De O World of Our Porncraft Almas pra ele! Atenção soldados Aguentem firme Gerard Vileiras Esperem o meu comando Hoje Daremos o fim à legião Fogo! General Onde estão nossos repórcios da aliança? Eles foram encostados por demônios Majestade Estamos... Protejam-se! Cuidado, senhor Estamos parando em nossa aliança Droga! Esse movimento Está tudo acabado! A luz Não pode nos abandonar Não agora! Filhos da Horta E sejam os repórcios da aliança E sejam os repórcios da aliança Na Horta Finalmente Essa é a nossa chance E sejam os repórcios da aliança E sejam os repórcios da aliança Me acompanhem Hoje A Horta e a aliança Marcharão como um só E marcharemos Um bom vitória Pela aliança Vila Horta Por midnight O Real O O O B Vamos chamar agora então A nossa próxima participante Que é a Priscila Que vem de Eloy Horizon Zero Down Mais palmas! Eu tô com vergonha de não falar nada Espero que vocês tenham problemas Espero que vocês tenham problemas Tudo certo? Há muito tempo, o Unisimato nas duas vezes E a reunião, porém Mais uma vez, o sistema que foi responsável Pela extensão de toda a terra Voltou a ser ativado Já começou A instabilidade no final A instabilidade A instabilidade A instabilidade A instabilidade É... Não tem jeito Eu vou ter que ficar A instabilidade A instabilidade A instabilidade A instabilidade A instabilidade Para de toda a minha vida Agora characters Conselho Todos os seus dados Sou mais O que é que é uma simples ameaça Não são dos seus filhos E isso As máquinas, elas estão caindo. Finalmente, a humanidade pode ser livre outra vez. A humanidade pode ser livre para a humanidade e a humanidade pode ser livre para a humanidade. É isso, é isso. A gente vai ter a SCCXP. É isso. Tudo certo, diretor? Ok. Podemos? Estou esperando. Estou esperando. Tudo bem. Enquanto estou esperando, queria falar para vocês que a SCCXP, a gente teve o palco metô, que é o palco de Nemanja e Cosplay. E gostaria que vocês, depois do desfile, derem uma... Desculpa. O diretor falou, eu confundi. Se vocês pudessem dar uma sentinha lá, eu vou ficar muito feliz. Ok? Podemos chamar o próximo? É o Marcelo, que vende panqueco de Fortnite. Diretamente de Fortnite. Onde eu vou falar de Fortnite com vocês? Quem aí joga Fortnite? Levanta a mão, por favor. Ah, muito bem. A gente sabe que Fortnite é um campo de batalha onde existem vitórias e derrotas. E quando chega o triunfo da vitória, nada como fazer uma grande celebração. Eu vou mostrar. Se for uma vitória tranquila, você pode fazer uma dancinha fofa. Mas se a vitória veio com dificuldade, você pode fazer uma dança mais debochada. E assim, você vai aumentando o nível do deboche. Quanto mais difícil ganhar a vitória, maior é o deboche. Ah, mas também tem aquele jogador que não move uma balha e fica chufando no esquadrão. E por último, o maior deboche que o jogador pode sofrer ao perder uma partida. A risada de burro. Eu sou o panqueco e assim me despeço de vocês. Isso foi o Marcelo, que fez panqueco de Fortnite. Vamos chamar o próximo? Ok. A próxima participante é a Jaqueline, que vem de Guilherme Medi, do jogo Bom Pinhote. Palmas! Obrigada. Oh, eu não sabia que estava aí. Finalmente, você está ao meu alcance. Por que fugiu de mim, meu amor? Você não percebe que isso nunca vai acabar? Eu me tornei um que sou por sua causa. Siga na pele do meu amor. Finalmente, o meu desejo vai se tornar realidade. Nós ficaremos juntos para sempre. Por que fugiu de mim? O meu desejo, o meu desejo, o meu desejo, o meu desejo. Aqui a gente vai ter os nossos dois participantes. Depois disso, uma apresentação especial, talvez. E teremos também, vou apresentar para vocês os nossos nove jurados. Mas, agora, vou chamar o Fábio, que vem de Robotnik, do Sonic Filming. Vamos lá! Obrigada. 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 Eu sou o Dr. Robotnik. Estou aqui para alertá-lo sobre fatos estranhos que vem acontecendo em nossa cidade. Há demônio à sua sombra. Eu posso provar. Vejam, isso é um simples pelo desta criatura, mas não tem uma energia imensurável. Pois bem, eu criei um equipamento capaz de rastrear essa energia e encontrá-la em qualquer lugar do mundo. E está na hora de usar. Contemplem essa incrível invenção. Agora, mostrem-me onde ela está. Entendido. É chegado o momento. O seu tempo está contado ou estou mal. Estou pronto para espanhar o caos e a destruição. Entendido. Autodestruição. Não, eu disse caos e a destruição. Confirmado. Autodestruição. Iniciando autodestruição em dez. Não parem agora ou estou montando. Sete. Seis. Cinco. Ah, vocês até mentiram isso. Dois. Um. Esse foi o Fábio que veio de Robotnik. Deu um filme do Sonic. E agora eu vou chamar a Kelly, que vem de Jinx, de Arcane. Palmas! E aí?! Bez! Um filme filme. Home drama! Quais ele Erde. Um filme. 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 O que é isso? O Silvio acha que criou a Jynx, com todo aquele discurso e todas aquelas lições. Mas ele, ele não criou a Jynx. Você criou. Não, 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 ela não está falando isso. Cale a boca! Estamos conversando. Que droga, Maldon! Acorda! Sinta no março! Não cago! Mas não vem! Não escuta ela! Não vem! Achei que, talvez, você pudesse me amar como antes. Me esportando diferente. Mas você também mudou. Então, ande de a mudança. E essa foi a Kelly que veio de Jynx. Jaqueline. E nossa próxima participante é a Jaqueline, que vem de Vênix. De Genshin, Vênix. Palmas! Palmas! Genshin! Tchau! Genshin! Tchau! Tchau! Fadas velhas, mas esse também tinha artefates. Tá, eu sei o que você disse que baús tem artefates. Tá, tudo bem? Tá, pode ir, pode ir comer isso novamente, por favor. Uou, sempre que eu abro baús, no máximo, encontro os fadas velhas, mas esse também tinha tomates. Tá, eu sei que você disse que baús tem artefates e tal, mas esses são bem raros, né? Espira. E convenhamos, um lanche também, uma ótima recompensa para uma aventura. Vamos esperar para acender a fogueira. A lógica é culpa minha. Sabe, eu não digo da minha mal sorte nem atranger, mas entendo porque meio que me tem dó. Eu não gostaria deles se machucassem com a minha causa. Acho que eu fico feliz só deles terem as suas aventuras e se divertirem juntos. Mesmo assim. Mas se eu pudesse, eu sempre sairia em aventuras com você. Se bem que você vai querer vir embora, né? Não? Bom, então a pausa quer fazer parte do meu dia. Sério? De verdade? Ah, isso é incrível. Vamos cá. Espera, eu não quero que você se machuque. Mas se você ficar, eu vou cuidar de você. Eu vou dar uma melhora. Legal! Ah, eu vou te ensinar o meu pinto de guerra. Faz tanto tempo que eu não faço isso com alguém. É bem forte, não é? Eu vou dizer, Bebe boqueta! E quando eu levantar o punho, nós dois dizemos, Shibatsu! Pronto? Então vamos! Bebe boqueta! Shibatsu! Essa foi a Jaqueline, de Venice, de Genshin Impact. E a gente está indo agora para o nosso décimo participante, que é Suzumi, que vem de Your Fortune, de Stipe Family. Opa! Opa! Eu vivo em um lugar onde duas grandes nações estão passando por uma onda de conflitos. Eu vivo em um lugar onde uma grande guerra. Para outros, eu sou uma simples dona de casa, mas a verdade é que eu sou uma assassina. Conhecência desse ministro, será que o senhor me concederia a honra de tirar sua vida? Eu tenho várias mãos, mas como uma flor com vários espinhos e vomilha de sangue, as pessoas me chamam de... ...e marahímen, a princesa dos espinhos. Mas, na minha identidade não ser descoberta, resolvi me casar com um homem chamado... ...E junto com a filha dele, a Anya, nós formamos uma família. Mamãe, mamãe! Onde você está? A... Anya? Ai, ai, meu Deus! Esconde, esconde! Já estou indo, filha! Ah, claro! Tudo isso é super semelhante! E se você encontrar isso em ninguém, eu vou atrás de você também! Eu acho que é um anime, pessoal! Eu acho que é um anime, pessoal! Essa foi a apresentação de Shizuya, que vem de Your Forge, Your G-Spy Pack, e animes seletivas... ...e animes para os seus amigos. ...e animes, vocês já conhecem o Bintão, o canal de anime, o H&C Play, na internet? Eu estou falando muito disso, gente, me desculpa, mas é porque é a primeira vez que a Shizuya ...e tem um palco focado só em anime, o H&C Play. Então, eu estou muito contente, eu estou muito contente de participar disso. Quem é o Tago sabe que a gente quer espaço, que a gente quer ser representado aí nas cidades. Então, eu estou muito feliz de poder fazer isso esse ano. Muito obrigada! Agora a balsa! Vamos chamar, então, aos próximos participantes, que é o Abner, que vem de Yusei e de Yu-Gi-Oh! 510. Palmas! O destino da humanidade está no jogo! E o Tago, ele não é muito missoni e foda Yusei! Contudo, o Yusei está perdendo esse setor. Para proteger-se, eu preciso destruir a sua cidade. Desistão logo, você não pode mais. Zona, eu ainda tenho uma chance. Pois eu vou ser vínculos capazes de transcender o tempo com os meus amigos que estão ao meu lado. E aí você precisa de nossa ajuda! Vai, Yusei! É a minha vez! Esta carga vai fazer o meu lado! É a minha vez que me enfocar com os passos do meu cemitério e mudar seus níveis a minha história! Enhança! Let and Rolls Draco! Let and Hells Draco! Let and Dragon! Let and Dragon! And And Smith, Dário Draco! Let and String Draco! Agora, eu sinto nesses dois e os meus direitos, para que nossos fintros se torрыm embora em loro! Emite! 1,0,0,0,0,0! A revolução da música! O último da música! Caramba! Muito bom! Esse foi o Abner que acaba de USAID e o que eu não sei. Gosto de ver animes também competindo esse assim, eu só vou tentar com esse nome. Agora eu vou chamar nosso último participante, que também vem de Costa de Animes, que é o Caio, que vende Guts de First Star. Uhuuu! Caralho! Vamos! A minha vida toda, eu vivi pela espada. Eu vi reinos queimarem, vi bravos guerreiros morrerem em vão. Foi difícil reconquistar a confiança, depois de perder tanto. Agora, aqui estou! Novamente em frente aos portões do inferno, em busca de justiça! O quê? Corrente! Tomo! Acho mesmo que nós o deixaríamos livre! O tomo é você! Por achar que essas correntes poderiam deter minha fúria! Impossível! Não! Não! Escutem bem! Se eu cair em batalha, quero que contem a todos como morri! Digo, que até o fim fui forte! Mas, se eu não caí hoje, saibam que todos que se erguem em meu caminho morrerão! Pela minha espada! Aplausos Uuuuh! Puta que pariu! Puta que pariu! Meu de Céu! Mãe! Esses foram os nossos 12 participantes do concurso de cosplay de hoje. Eu queria saber, produção A gente tem mais alguma coisa agora Ou eu posso chamar os nossos virados Vamos falar um pouquinho Ok Então eu vou chamar aqui ao palco Agora, seis cosplayers Da Iron Studios Para o palco, para entrevistar eles Para conhecer um pouquinho Sobre o trabalho deles Ficou bem, né? Talvez aí da Iron Studios Então por favor, entre Palmas para eles Cadê os outros? Podem entrar? Podem entrar, pode dar palmas Obrigada Tudo bem, gente? Eu posso saber o seu nome? Meu nome é Leo Stronda E a gente trouxe aqui um pouco Da nossa Nossos atletas da Growth Onde a gente está fazendo um projeto Muito bacana esse ano todo Chamado Growth Z Onde a gente está misturando um pouco do nosso mundo da musculação Fitness e saúde Com o mundo geek Para tirar esse preconceito da galera E a gente poder unir esses mundos E trazer um pouco de verdade E revolução nesse nosso mundo da maroma Assim como vocês lutaram tanto com a desse evento hoje aqui Um dos melhores e maiores do mundo E eu, apesar de ser um marombeiro nato Também amo esse mundo geek Sou viciado em anime Sou viciado em jogos e games E a gente vai Trouxe aqui alguns atletas Esse é o nosso grande Tenente Breno Um homem que nunca sorriu Direto do exército brasileiro Representando o King do Street Fighter Nós estamos aqui diretamente no universo Dragon Ball A nossa Puma em Live Action Diretamente do mundo do Street Fighter Kami Nossa guerreira Mais um do universo Street Fighter Nosso maior dos maiores Zang F Com alto controle E temos aqui o nosso grande Dragon Ball Ubi Tenho certeza que vocês nunca viram um cosplay tão bonito do Ubi, né? Ubi, mostra pra eles todo o seu poder de Ki hoje Bate o palco pro Ubi Um, dois, três Ubi Então, esse é um pouco da união dos nossos mundos Queria agradecer a todo o carinho que o público da CSSP teve com a gente da companhia da Gromf Eu e o Fizy, nós somos um grupo de fisiculturistas da marca chamada Gromf Suplementos E a gente veio aqui poder unificar e mostrar pra vocês que a gente também ama esse mundo E eu espero que, espero não, agradecer o carinho que vocês tiveram com a gente também Foi muito maneiro E a gente veio poder prestigiar um pouco do que tá acontecendo aqui nessa competição de cosplay E a gente tá gostando muito Quem sabe onde esses marambeiros aqui no Sanido e vêm participar no ano que vem junto com vocês Valeu? Obrigada, esse é um ótimo interesse Obrigada, eu poderia sugerir um cosplay pra vocês de Jojo's Bizarre Adventure Porque é o que me fez embalhar, então eu acho que vocês iam mudar bem da caramba no cosplay E mais alguma coisa, pergunta pra gente É isso? Ah, beleza Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tô ouvindo Vocês querem se apresentar, todo mundo? Cada um fala o próprio nome? Boa tarde, senhores Tenente Breno na área Primeiramente, gostaria de agradecer o carinho de todos vocês aqui Com o nosso pelotão do Grof VZ Mandar um grande abraço E dizer que é a primeira vez que é nesse evento E eu tô surpreendido com a energia contagiante de todos vocês E desse mundo aqui Isso é o banco! Boa noite, pessoal Meu nome é Bruna Brito Eu sou atleta pequena em prol da Grofe Do Tintro E também a minha primeira vez num evento desse Me surpreendeu bastante A energia do lugar A variedade, né? Eu achava que era mais anime Então eu achei muito legal E valeu também a energia da galera Que o apoio A gente foi super bem recebido E é isso Obrigada Boa tarde, pessoal Me chamo Ana Sou nutricionista e atleta também de fisicoturismo É um prazer também esse evento Uma coisa nova pra mim Eu não imaginava a proporção desse evento maravilhoso Eu espero daqui novamente ano que vem E quero agradecer muito a presença de todos vocês Toda essa energia maravilhosa, como ela disse Fomos muito bem recebidos É muito bom estar aqui com vocês Fala, rapaziada Meu nome é Alce Corley Sou atleta da Grosso também Represento aí a minha categoria Open do Barbeiro Quero agradecer a todo mundo a receptividade que eu tive aqui Pra mim tá sendo novo também esse mundo de vocês Foi apresentado pra mim esse projeto, esse personagem Eu tentei abraçar da melhor forma possível Acho que conseguiu Que a galera ontem Teve uma reação muito boa Espero também estar aqui ano que vem com vocês E vamos integrar aí esse mundo maropa Com o mundo de vocês Valeu, rapaziada Tudo junto Obrigado Salve minha família que nos fala aqui A Robert Banda Quero agradecer a todos vocês pelo carinho e pela energia Eu sabia que esse evento Eu queria agradecer a proposta um todo E hoje poder me mexer com as caixas que eu sempre assisti Se não gostei que eu trago a bola Então isso pra mim tá sendo um amor Inclusive, inclusive eu estar ensinando esse palco aqui maravilhoso né Meu, tudo de bom, muito obrigado E quem sabe, votaríamos ano que vem Eu vou aproveitar pra vocês poderem debater mais fortes dos nossos personagens Zangief contra Achille Só fazer uma pose aí, uma embelezação Batam forte, façam vídeo Aproveitem O pulo do Willi, o pulo do Willi Yes O abraço do Zangief O abraço do Zangief Boa Agora, com as compreensoras do vice-culturismo Bole building open Duplo bícipes de frente Toma Valeu Pega o maior lado Duplo bícipes de costas E expansão de morçais Muito obrigado, tropa Salva de palmas pra Grão Fizinho E agora, venço com vocês Os nossos jurados Trazem então a nossa premiação da Cosplay De acessões de espírito Muito obrigado, tropa Valeu, valeu, valeu Obrigada para quem se trabalha E agora eu vou chamar ao palco os nossos jurados Eu tinha falado que eram top jurados Mas a gente recebeu oito jurados Porque um jurado vai testar com o Covid Então a gente está com oito jurados hoje E por favor, podem entrar Palmas para os nossos jurados Quero mais palmas Eu vou pedir para cada um se apresentar Porque eu acho que ouvir a voz de vocês É muito mais gostoso que só eu falar Então eu quero que vocês digam o nome de vocês Há quanto tempo vocês fazem Cosplay? O que vocês estão fazendo aqui na CSP Além de jogar algum Cosplay? Então, por favor Olá, todo mundo Boa noite Meu nome é Kemi Eu faço Cosplay há três anos somente Eu acho que eu sou a mais nova Nisso daqui E é uma honra estar aqui Além de que eu me divertido Muito conhecendo a gente Porque eu sempre quis conhecer pessoalmente E é isso Eu me sinto desafiado de estar aqui Em tão pouco tempo de atividade no Cosplay Opa, e aí galera Curtiu o concurso Cosplay? Eu sou o Jackson Os apresentadores do Omelete também Estava lá no palco Omelete E hoje tive a honra de ser um dos jurados Aqui nesse concurso Cosplay É muito bom estar de volta Quase três anos de pandemia Encontrar todo mundo aqui Poder abraçar a galera Reencontrar os amigos Eu sou o Cosplay desde... Deixa pra lá? Desde 2006 por aí E enfim É um prazer estar aqui em cima Ver tanta gente Tantos Cosplay incríveis E um baita trabalho E decidi que a gente vai ganhar esse prêmio Valeu por vocês terem vindo hoje Oi, boa noite Eu não sou a Thaís Mas a maioria do pessoal Desse prêmio do Cosplay Eu me conheço como Yuki Ou Yuki Lefei Eu sou jurada Tenho a honra de ser jurada Nesse exercício de ver Desde a primeira edição Então eu vi esse evento crescer É uma alegria enorme estar aqui Mais uma vez Depois de dois anos Finalmente Tens contatos Volta pro público E é sempre uma dificuldade enorme Juntar gente Não é fácil ser jurada E eu tento fazer isso com o máximo carinho Eu tento levar em consideração O esforço de todo mundo O carinho que cada um coloca Na confecção dos seus cosplays E poder ver isso aqui Em primeira mão Também é uma honra Que a gente compartilhe aqui Com vocês que estão aqui assistindo Então Obrigada por estarem aqui Incentivando os cosplays Aplaudindo em cada momento também Eu faço das palavras da Yuki As minhas palavras Eu sou o Juno Cecílio Eu faço com as playas Muitos paisanos Chega Vamos fazer de contá Vamos fazer as contas É porque foi em 2000 Então é meio fácil Eu sou diretor de videogame Na Geekster Entertainment E eu fui o primeiro campeão Da CSGSP Em 2014 Com o Skull Kid Do Age of Zelda Meio maneiro Obrigado meu Todo mundo aí Curtindo Foi O Juninho Estava na hora Não foi não Não foi? Até hoje a ia foi Valeu pessoal Oi pessoal Eu sou aqui Sou o Eggbeaker Estou aqui Com a convidada É uma grande honra Para você Muito obrigada É lindo ver vocês Estão aqui Dando força A os cosplays Maravilhoso A energia de vocês Olha A gente teve Grandes apresentações Foi bem difícil A galera esboçada Talentosa E foi maravilhoso Espero que vocês estejam gostando do evento Olá boa noite Agradecer a todo mundo Que está aqui hoje E aos 50 bilhões De testes Deputadores Pela galáxia Meu nome é Kelvin E tenho 28 anos Só consegui Há 8 anos E estou aqui Nesse concurso Maravilhoso Para poder Levar a alegria Para vocês E premiar Esses competidores Maravilhosos Que passam por aqui hoje Oi pessoal Eu sou Dario Multiman Sou estilista Está sendo um prazer Estar aqui hoje Nesses contos Como combinado Dentro dos girados Eu acredito que eu posso Ver a união de moda E anime E está sendo um prazer Imenso estar aqui Vocês também estão Com esse momento Junto com a gente E vamos ver quem vai ser Esse grande vencedor Olá gente Tudo bem? Eu sou a Luisa Horta Sou atriz Tomadora Eu na verdade Estava aqui na quinta-feira Fazendo painel Um palco bentô Um magnífico palco bentô Sobre a dublagem De uma igreja academia O que eu faço Aura Aracochaco Que O Sultra galera E na verdade Eu comecei a fazer Postplay Há uns 20 anos Atrás Meio que entregando A minha idade E É isso Eu estou realmente Muito feliz E muito honrada De estar aqui Especialmente Estar nesse palco Com essa galera Tão talentosa E com os postplayers Estão maravilhosos E num palco Que é a primeira vez Como a Mô falou Aqui na CCXP Especificamente Para o público otaku Então é uma grandissíssima honra Obrigada gente Espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto a gente Se divertindo Agora eu vou dividir vocês Quatro para lá E para cá Porque a gente vai chamar Os nossos participantes Ao palco Podem vir Porque a gente Já já Vai dar os resultados Então vamos ver A galera de volta Enquanto eles estão vindo Eu peço para que vocês Aplaudam novamente Os nossos participantes E aí A galera que tá fazendo a cobertura de cosplay, ainda conseguiram ver direitinho? Nossa! A nossa furação ainda não saiu, mas a gente... Vocês podem tirar foto dos cosplays? Se vocês quiserem tirar foto, acho que vou assistir agora. Acho que um pouquinho mais pra frente pra galera enxergar um pouquinho pro lugar, acho que... Depois de borrar, vocês vão fazer isso. Vamos lá! Eu posso aproveitar aquele destaque de vocês aqui? Eu quero que vocês apresentem pro público também. Eu já apresentei pra vocês, pra vocês fazerem essa situação, mas... Eu quero saber também o nome de vocês. Eu quanto tempo vocês fazem cosplay, então eu vou passando o microfone pra gente conhecer vocês um pouquinho melhor. Vai? Pode ser? Posso começar com você? Eu tô numa amandina, acho que não dá pra sentir o toque com o pai Madure. Arrasou! Quero que vocês apresentem. Quero que vocês apresentem. Quero que você fale o seu nome, quanto tempo você vai fazer cosplay e um pouquinho do que eu vou escolher esse personagem. Antes de tudo, muito obrigado Comic Con por estarem aqui, a prestigiar não só a mim, mas também os meus colegas. Eu me chamo Caio Pontoja, sou o K-Maker. Estou fazendo cosplay de Cuts, best deck, minha obra favorita e espero que quem tá no Miura possa ver essa homenagem a ele. Oi pessoal, nossa CXP. Meu nome é Carlos Avner, Avner G. Eu estou com o cosplay de Wilson Fundo, do anime Tokyo 510. Eu faço cosplay há 10 anos e eu resolvi fazer esse personagem porque eu me identifiquei muito com ele. É isso aí. Oi gente, meu nome é Suzuia. Tudo bem com vocês? Quem gostou das apresentações, amassaram, todo mundo abraçou. Nossa Senhora. Enfim gente, eu faço cosplay há mais de, eu acho que vai fazer 11 anos esse ano. Seu Deus vem, ele só veio aqui. Enfim. E eu estou com o meu cosplay de Orph Borger. Eu resolvi fazer ela porque é uma personagem com uma roupa muito simples. Mas eu queria dar o meu toque diferenciado nesse cosplay. E é isso gente. Oi, eu sou a Mágica Pira. E a Mágica Pira. É isso. Boa noite. Eu falo do cosplay há 15 anos. É a minha primeira vez na Comic Con. É a minha primeira vez no palco. Já tinha apresentado no começo, Mas parei. Estou voltando agora. Eu estou de Bennett no BG Impact. Jogo, é, é minha ou mea ouve. BG. que eu gosto muito desde o começo do jogo e que eu me identifico em quantas ruins e quantas dons. E eu espero que vocês tenham gostado e curtido aqui em quantas dons. E aí, minha gente, meu nome é Kiel Batista. Eu tô de Tix, da série Arkane, e eu faço cosplay há 11 anos, velha também. Aí, eu escolhi essa personagem, na verdade, eu acho que ela que me escolheu há muito tempo, desde que ela foi lançada no LoL. E depois que fizeram essa série, todo o background dela, eu resolvi voltar a fazer, porque surtei quando saiu a série. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Então, eu vejo aí que vocês tenham falado por isso, ela vai sair lá também. Bom, eu sou o Fabio Leonardo, um pouco sem vós também. Mas eu tô de Botirip, de sonho do filme. Eu faço cosplay desde 2016, por estar aqui nesses aspectos. E é isso, é um prazer que a gente tá doado nessas pessoas. A gente é muito emocionante. A gente virou aqui, porque... É isso, né? É isso, né? Eu sempre falo. Oi pessoal! Eu sou a Jake, e eu estou de... Muito obrigado! Eu estou de Kyo Hime do jogo O Mioji, e eu escolhi esse personagem realmente como um desafio, porque eu conseguiria mexer comigo, mexer com tecido, mexer com EPA, todos os tipos de coisa de uma só vez, e dar um toque pessoal nesse cosplay do jeito que eu queria. Eu espero que vocês tenham gostado, eu faço cosplay há 13 anos, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Boa noite, CCXP! Muito prazer, meu nome é Marcelo Ruiz. Eu estive no palco da CCXP pela primeira vez em 2019, com cosplay do Doutor Abobrinha. Eu fiquei muito feliz, pra mim foi um sonho realizado, e estar aí dos 12 finalistas, pra mim, é um grande sonho, de verdade, entre todas as pessoas super talentosas. Agradeço muito por todos vocês estarem aqui. O meu personagem é o Panqueco do jogo Fortnite. Tem alguém que joga Fortnite aí? Delícia! Por último, meu nome é Marcelo Ruiz, e eu sou de Salvador, Bahia, Nordeste. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Pim Felipe, eu sou de Cuba, né? Tô de Eloy de Horizon Zero Dawn. Espero que vocês tenham gostado muito da apresentação. Eu fiz esse cosplay também como um desafio pessoal meu, e por ser uma personagem que eu realmente gosto muito pela força que ela representa, por ser uma mulher, né, como personagem principal de um jogo tão grande e tão aclamado quanto o Horizon. Então, poder trazer ela aqui no palco da CSP, trazer essa força aqui pra cima do palco, é sempre uma coisa que eu gosto muito de fazer. Em 2020, na pandemia, eu fui a Merida, né? Não sei se alguém assistiu, mas eu fui a Merida, porque eu realmente gosto de trazer o Girl Power pra cima do palco sempre quando dá. Então é isso aí, muito obrigada a todos vocês! Boa noite! Meu nome é John, a galera do Brasil, eu estou com o cosplay, né? A galera, como eu falo com as pessoas, minha mãe, minha tia. Esse é o meu primeiro cosplay, e essa é a minha bênção, esse esprezo, para você me explicar qual é a sensação que está aqui. É... Eu queria muito aproveitar a oportunidade pra agradecer todas as funções que tomaram esse mundo possível, em especial a minha noiva que está sempre comigo lá, não sei onde ela está, mas ela é a pessoa que me trouxe até aqui. Se eu estou aqui é porque ela sempre teve um vídeo comigo e fez nada em tudo, então eu não podia deixar de agradecer. Bom, vamos ver onde ela está! Boa! Te amo! Eu estou muito feliz de estar aqui, a realização de um sonho pra mim também. Eu estou odiando o In-Rain do World of Crash, e eu escolhi esse personagem pelo amore dele. Eu acho que é um personagem que ele mostra muito sobre compaixão, sobre como ser um pacifista, como evitar a guerra. Eu estou odiando várias coisas, mas com uma cena mundial, eu acho muito incrível contar essa história do homem. Muito obrigado a todos por esse diálogo. Eu queria parabenizar todos os outros competidores, e é isso, gente. Oi gente, eu sou o Shiro. Eu sou cosplay há 14 anos, e hoje estou trazendo o Dandelion, que é um game chamado The Witcher, que eu acho que muita gente conhece. E estou mesclando com a série do Netflix também, que a gente tem esse personagem. Era o meu sonho fazer um bardo. Eu estava louco pra trazer e poder mesclar a minha música com a minha interpretação, né? E o bardo, ele não canta, ele encanta, é por isso que eu quis fazer esse personagem, porque eu amo demais. Então assim, não dê um tocado pro seu bruxo não, dê um tocado pro seu bardo mesmo, aceita pizza e bardo moderno, é isso aí, tá bom? Oi, eu sou a princesa Peach. Oi gente, eu sou a Mel. Eu estou muito, muito, extremamente feliz por estar aqui, representando essa personagem que eu amo muito desde pequena. Eu era daquelas coisas brigadas e joguinhas, a pessoa escolher a Peach. Continua assim até hoje. Nossa, eu estou muito agradecida de estar aqui e de trazer essa personagem de uma forma mais empoderada, de uma forma divertida. Eu me diverti muito fazendo essa apresentação, espero que eu tenha divertido vocês também. Muito obrigada, eu tenho milhares de pessoas pra agradecer. Eu vou agradecer o meu namorado, o Diego, que sem ele eu não estaria aqui. Ele foi essencial pra mim pra eu chegar até aqui. Todos vocês que votaram, que estiveram comigo, me ajudando em cada detalhe, em cada momento. Ai, eu estou muito feliz, estou muito feliz. Gente, é possível, tá? É possível. Eu faço cosplay há 16 anos. Não, eu não tenho 20 anos. Faço cosplay há 16 anos, meu primeiro concurso grande. Eu nunca achei que eu estaria aqui e hoje eu estou aqui pra mostrar que é possível! Parabéns a todas as duas vezes. Parece que vocês vão um pouquinho mais pro fundo do palco, porque a gente já tem os nossos vencedores. E, dito isso, vou chamar ao palco os nossos jurados novamente. E pedir pra que eles se posicionem no mesmo lugar que eles ficaram. Quando eu separei, eles pedirem por favor. Quadro ali, quadro ali, a gente não me preocupava hoje. E aí, eu vou anunciar os vencedores e os jurados vão entregar a pregação. Olha só! Estão ansiosos? Sim! Estão ansiosos? Sim! Beleza, então vamos lá! Eu vou começar com um prêmio que é um prêmio de destaque, que é uma votação dos cosplayers. E esse prêmio de destaque vai para... Suzu Ye! Pode premiar! Palmas! Você tem que pegar o palco pra gente ter uma roca bonita aqui também? Aqui, as três, as três. Eu tô prendendo pra mim, quero foto, quero foto, quero foto! Aqui, aqui, por favor! Galera, girando, girando, girando! Pô, galera! Luiz Alerta! Aqui, por favor! Vem, vem! Gira foto junto! Tem que ser foto, gente! Isso não aconteceu! Palmas! Parabéns! Parabéns! Ok! Podem voltar agora, vocês dois! Obrigada! É isso! Podemos? A gente tem mais quatro prêmios, tá? Só pra vocês saberem! Ahn... Vocês viram? Pode... Desculpa! Pode! Pode não! Pode voltar ali! Tadinho! Desculpa! É... Vou agora anunciar a melhor inventividade, que foi entender soluções criativas, surpreender o público de forma criativa. E quem surpreendeu o público e os jurados? Foi o Avni! Calma! Sente agora! Uhul! Terecido! Tirar do spoiler! Entregar os prêmios e pausar pra foto! Quero mais palmas! Mais palmas! Domingos, esteja esperando muita animação! Foi calma da foto! Podemos ir pro próximo? Ok! Muito obrigada! Também voltaram as suas mulheres! Agora... A gente vai anunciar o prêmio de melhor apresentação! Que vai para... Jake! A Jaqueline Fernandes! Eu vou pedir mais palmas, galera! Parabéns! Agora a gente tem mais dois prêmios! Melhor Cosplayer e Master! E quem recebeu o prêmio de melhor cosplayer... É Kelly! A Jaqueline! A Jaqueline! A Jaqueline! Patinha! Parabéns! Quero mais palmas! Mais uma vez! Vocês não estregam essa sacola tão vazia, mas é por um ótimo motivo, né? Porque o prêmio do Master Cosplay, que eu vou entregar aqui agora, é um automóvel, né? Muito obrigado! É, muito obrigado! É, muito obrigado! É, muito obrigado! Mas... É... Beleza! Então, a gente pode anunciar pra você ajudar então quem é o Master? Não? Pela aí, que eu vou deixar vocês em destaque! Ó... Quem recebeu o prêmio Master dessa nossa competição foi Priscila Felipe! Parabéns! Vamos girar todo mundo pra foto? Na frente! Vamos, galera! Quero mais palmas! Eu quero mais palmas! Vamos girar também, galera! Seja muito comum! Parabéns a todos os participantes! Parabéns aos vencedores! Muito obrigada por estarem aqui, galera! Público maravilhoso que estava aqui com a gente hoje! E todos os outros dias da Associação de 22 A gente volta com vocês no ano que vem! A gente tá vindo pra vocês nesse ano! Mas foi uma alegria estar aqui! Muito legal pra vocês! É que tiverem fotos também com essa galera maravilhosa! Roxinhos novos! Roxinhos que já são mais clássicos da nossa competição! Muito obrigada por estarem aqui hoje! Visita no mentor! O palco de rir! Vai dar em meus peitos até a rede também! Visita acabou! Vamos lá pra vocês! Vamos, galera! Muito obrigada! Palmas pra vocês também! Ficou maravilhoso! Tenham vindo a vinda à noite! Tem coisas ainda nesse palco! Vai rolar muita coisa massa! Ainda não rolar nos 2322! Não é o final! Mas é isso de Beatles! E voltem com cuidado pra casa! Por favor! Se cuidem! Tá bom? Beijinhos! Boa noite! Olha isso! Chegaram os nomes! São dinossos! Disseam as noешь da galera! Mara Reis! Tchau, galera! power da wastingaire! Foi óbvio! Tchau,군 apelia! Tchau, pseudinho e voz? Tchau, vig autistic! Kalo Christmas! Tchau, vem ver o amor do nosso glásso! Então você tem problemas com o primeiroЗng! Oi, p Switch! O que é isso? O que é isso?